A cada canto um grande conselheiro Que nos quer governar cabanivinha Não sabem governar sua cozinha Mas podem governar o mundo inteiro A cada canto um grande conselheiro Em cada porta um bem frequente olheiro Que a vida do vizinho e da vizinha Pesquisa, escuta, espreita e espadrinha Para levar à praça e ao terreiro Em cada porta um bem frequente olheiro Muitos mulatos desavergonhados Trazidos pelos pés os homens nobres Posta nas palmas toda a picardia Posta nas palmas toda a picardia Estupendas usuras nos mercados Todos os que não furtam muito pobres Eis aqui a cidade da Bahia E eis aqui a cidade da Bahia A cada canto um grande conselheiro Em cada porta um bem frequente olheiro Posta nas mãos toda a picardia Eis aqui a cidade da Bahia Gregório de Matos Guerra E aí Tchau.